posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 100 bolas, numeradas de 0 a 0, 0 começando, começando o sorteio da Loto Mania, o primeiro número tá chegando, boa sorte pra você bola marrom 44 marrom número 44 lembrando que você concorre a prêmios para acertos de 20, 19 18, 17, 16, 15 ou nenhum número bola verde 43 verde 43 mais um número chegando bola marrom 34 marrom número 34 você sabe, Loto Mania conta com 3 sorteios semanais, as segundas quartas e sextas bola amarela número 22 amarela 22 depois do sorteio da quina, do sorteio do super 7 do sorteio da dupla cena, você conferindo Loto Mania, bola cinza 58, cinza número 58 e foram sorteados os 5 números ainda faltam 15 você tem muitas chances bola cinza 88 cinza número 88 fique atenta, fique atento e boa sorte esse prêmio pode sair pra você hoje hein bola preta 47 preta número 47 na sequência da Loto Mania tem Loto Fácil o último sorteio desta sexta-feira bola amarela 82 amarela 82 amanhã às 8 da noite muitos sorteios muitos milhões em prêmios pra você nas loterias caixa bola verde 33 verde número 33 amanhã às 8 da noite tem sorteio da mais milionária aposte e boa sorte bola azul 95 azul número 95 foram sorteados 10 números faltam 10 mais um número na tela bola rosa 36 rosa 36 o globo segue girando e você tá marcando? boa sorte mais um número chegando bola amarela 42 amarela 42 são 7 faixas de premiação na Loto Mania bola marrom 24 marrom 24 e você ganha prêmio já com 0 acerto você ganha na Loto Mania boa sorte bola branca número 50 branca 50 ganha também a partir de 15 acertos mais um número chegando bola marrom 94 marrom 94 já foram sorteados 15 números faltam 5 estamos na torcida boa sorte pra você bola marrom 04 marrom 04 já foram realizados os sorteios da quina do super 7 da dupla cena agora você conferindo Loto Mania bola rosa 16 rosa número 16 loterias caixa já pensou? bola vermelha 81 vermelha número 81 mais um número chegando bola marrom 74 marrom número 74 e pode ser agora vamos chamar na velocidade do globo vigésimo e último número da Loto Mania bola preta 07 preta 07 vamos confirmar as 20 dezenas sorteadas no concurso 2.524 da Loto Mania foram 44 43 34 22 58 88 47 82 33 95 36 42 24 50 94 04 16 81 74 e 07 auditores confirmam? sim, confirmo sim, confirmo obrigado sorteio validado